Ele quer que eu seja estável, como o rio. Mas ele não é tão estável assim. O que eu gosto no rio mais é que ele nunca está igual. A água sempre muda e vai correndo. Mas não podemos viver assim e este é o nosso mal. E o pior é que acabamos não sabendo. Lá na curva o que é que vem? Sempre lá na curva o que é que vem? Quero saber. Lá na curva o que é que vem? Eu sou você. Aves a voar, quero entender. O meu foda me diz. Lá na curva o que é que vem? Pra mim. O que é que vem pra mim? Eu não me canso em procurar. Eu sei que um dia eu vou ouvir. Algum tambor distante que me chame. E o estável lar que eu terei irá me proteger. Quero segurança. Um homem que me ame. Lá na curva o que é que vem? Lá na curva o que é que vem? Quero saber. Lá na curva o que é que vem? Eu sou do pé. E cheguei ao mar. Quero entender. O meu destino está com quem? Lá na curva o que é que vem? Lá na curva o que é que vem? Que caminho vou seguir? Qual a melhor solução? Vou casar com Cocoa. Ou devo então casar com Pim? Vou só sentir que meu sonho vive. E depois da curva... O meu destino está com a cabeça. Legenda Adriana Zanotto